Gente, aqui nós estamos com a Juliana, da Freia Estrutura. Vamos falar um pouquinho desse momento da fraternização com a equipe, com a equipe de trabalho com os amigos, finalizando o ano de 2021 para 2022. Que Deus abençoe a Juliana, agora é com você. Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a Ruta Show, boa tarde a todos os seguidores da Ruta Show. Hoje nós estamos aqui com a equipe da Secretaria de Freia Estrutura, nesse momento de confraternização, brindando o ano de 2021 e renovando os laços para 2022. Aqui é uma equipe unida, uma equipe engajada, durante todo o ano de 2021 trabalhou muito e esse é o momento que o Secretário Avilaço e Farias convocou a todos, no momento de festejar, de confraternizar e renovarmos os nossos laços para o ano que vem. Um abraço a todos. Um abraço também a Rudinha, que você é nosso parceiro, esteve o ano todo de conosco e ano que vem tem mais. Inclusive a Rudinha, esse ano nós ainda temos umas atividades, vim para encerrar o ano e você estará presente. Agradecer a gestão. Agradecer a gestão, agradecer a prefeita, a linha do PEC e todo o seu secretariado. E nós estamos com a Secretaria de Infraestrutura para servir toda a população da SAPS. Um abraço a todos e um feliz 2022.